Subindo a serra agora, olha só essa denúncia, a proprietária de uma loja virtual em Nova Friburgo está sendo acusada de estelionato. O estabelecimento vende artigos personalizados para noivas, mas não tem entregue nenhum produto, nem devolve o dinheiro. Olha só que absurdo, acompanhe. O sonho do casamento se tornou pesadelo para algumas noivas. Elas teriam caído em um golpe. Compraram produtos personalizados para a festa em uma loja virtual em Nova Friburgo e não receberam os artigos e muito menos tiveram o dinheiro devolvido. O site da loja está em manutenção e a página em uma rede social está inativa. Karen é uma das noivas que caiu no golpe. Ela é de São Paulo e mandou um vídeo para a gente contando como tudo aconteceu. Comprei pelo site, o nome do site que eu comprei é Lavem a Noiva. Fiz o pedido com ela desses 11 robes. Aí ela falou que após o depósito seria enviado para mim depois de 30 dias, depois do depósito que eu tinha feito. Depois desses 30 dias eu tentei entrar em contato com ela novamente pelo número da loja, pelo e-mail da loja e não conseguia mais falar com ela. Ela desativou o número dela que ela tinha. Eu tentei ligar várias vezes e ela desativou e ela totalmente ignora a gente. Segundo as noivas que caíram no golpe, a dona da loja virtual tem uma loja física em um shopping da cidade que vende produtos personalizados para diversas ocasiões, inclusive casamentos. Esta outra noiva de Petrópolis também foi vítima. Em junho ela comprou alguns hobbies e até hoje não recebeu os produtos. A administradora já fez uma denúncia na delegacia. O que eu me sinto mais lesada é porque ela me enganou, entendeu? Por diversas vezes ela falou que ela ia me entregar o produto, deu várias desculpas. Eu prestei minhas condolências no início, mas depois eu vi, pensei, será que ela está agindo de má fé? Porque a ponto de sumir e fazer isso tudo, sabe? Eu estou tendo que procurar novos fornecedores que vão me entregar essa mercadoria correndo. A loja virtual também responde um processo na justiça, por usar o nome de uma empresa que já existe. Tudo tem que ser investigado, é apurado, o que não pode é o cliente, o consumidor sai perdendo nessa história. Em nota, o verdadeiro dono da marca, que é de São Paulo, nos informou que entrou com processo contra a empresa e contra a proprietária. Ele disse ainda que a loja dele nunca deixou de entregar as encomendas e que está sendo muito prejudicado com este caso e que, inclusive, já havia notificado a empresa friburguense a respeito do uso indevido do nome. Agora ele espera que o problema seja resolvido judicialmente. Também em nota, a dona da empresa friburguense esclareceu que passou por problemas financeiros e que agora busca recursos para reembolsar todas as noivas. Segundo ela, todas as clientes serão ressarcidas. Porém, ela não pode agora dar um prazo. Disse ainda que a loja física citada na reportagem é da mãe dela, que não tem nenhuma responsabilidade sobre o caso. Ela ainda informou que precisou mudar os canais de comunicação porque estava sofrendo ameaças. Quanto ao uso indevido da marca, a proprietária da loja informou que não se apropriou do nome e que não tinha conhecimento de que havia uma página com a mesma identificação. Segundo ela, não foi cometido nenhum ilícito, pois não havia registro perante o INPI.